Olá, eu sou a Juliana, Product Manager na SmartBot, e hoje vim mostrar para vocês como realizar o cadastro inicial na plataforma SmartR. Na área de login da plataforma, insira o seu e-mail cadastrado. Caso ainda não possua um e-mail cadastrado, insira o e-mail que deseja cadastrar a sua conta na SmartR. Clique em Avançar. Você receberá um código no seu e-mail. Esse código cederá o acesso inicial à plataforma. Cadastre o código recebido pelo seu e-mail. Clique em Avançar. Digite o seu CPF e a senha para utilizar a plataforma. Lembrando que a sua senha deve possuir oito dígitos alfoméricos e caracteres especiais. Clique em Avançar. Após isso, complete os seus dados pessoais e, posteriormente, insira o seu endereço. Após cadastrar o seu endereço, clique em Entrar. Agora você possui acesso ao cadastro inicial da plataforma SmartR. O primeiro passo é informar a data a ser considerada para suas posições iniciais, prejuízos anteriores e impostos acumulados. Essa data pode ser de liquidação ou então de execução. Essa data é importante para você poder cadastrar as suas posições iniciais e iniciar a utilização da plataforma a partir da mesma. Caso possua posições iniciais a cadastrar antes da utilização da plataforma, clique no segundo item e cadastre os seus ativos. Clique para salvar a posição cadastrada. O próximo item de cadastro são os prejuízos acumulados antes da utilização da plataforma. Caso deseje informá-los, clique no segundo botão e informe os valores de prejuízos acumulados com suas operações. Clique em Avançar. Caso possua imposto de renda retido na fonte acumulado e não descontado, também cadastre esse valor na plataforma. Clique para salvar o seu cadastro inicial. Após clicar em salvar, você visualizará o seu relatório com todo o seu cadastro inicial realizado. Caso encontre alguma inconsistência, clique em informar inconsistência e em contate nosso suporte. Caso não tenha encontrado nenhuma inconsistência no seu cadastro inicial, clique em Patrimônio e comece a utilizar a plataforma. Para mais conteúdos desse tipo, fique atento às nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Obrigada!